Música Bem-vindo, comparecer ao ringue Convidamos também o atleta Agne Passito Equipe freestyle e fórmula azul Para comparecer ao ringue Música 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 Bora, gente! Bora, gente! Bora! Bora! Bora, Irmã! Bora! E a gente! Atenção, atletas. Atenção, atletas. Atenção! Atenção, atletas. Atenção, atletas. Atenção, atletas. Atenção, atletas. Atenção, atletas. Atletas. Atenção, 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 atletas. O que é isso? 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 O que é isso?